A investigação começou exatamente relacionada ao tráfico interestadual e ao tráfico internacional de drogas. A investigação começou exatamente a partir desse helicóptero aqui. Esse helicóptero foi apreendido no estado de Goiás, já na divisa com o Mato Grosso. Na ocasião, esse helicóptero estava com o prefixo adulterado e tanto o piloto quanto o copiloto estavam transportando munições. Poucos meses após a apreensão desse helicóptero aqui, o mesmo piloto desse helicóptero, ele é preso no estado do Pará, pilotando uma outra aeronave, já um avião, transportando um milhão de dólares. Foi preso no estado do Pará mediante troca de informações. Nessa altura aqui, a polícia civil do estado de Goiás já estava investigando a organização criminosa. Então, troca de informações levou à nova prisão desse piloto, conduzindo um avião com um milhão de dólares e também portando uma pistola. As investigações da polícia civil do estado de Goiás prosseguiram. Saltou aos olhos o fato do piloto estar transportando um milhão de dólares. Nós intensificamos as investigações. Uma terceira aeronave foi identificada como sendo utilizada pela quadrilha. Essa terceira aeronave voou pouco. Ela sofreu um acidente exatamente pousando numa pista clandestina. E nesse interregno, durante as investigações, a polícia civil do estado de Goiás já estava identificando quem eram os operadores da organização criminosa, como que se dava todo o fluxo dentro da organização, quem eram os cabeças, quem eram os operadores financeiros, quem eram os responsáveis pela operação de campo. Identificamos uma quarta aeronave. Essa quarta aeronave, ela decola de Mozarlândia, aqui no estado de Goiás, com destino ao estado do Amazonas. Nós temos aqui, inclusive, fotos dessa quarta aeronave. Essa quarta aeronave, ela também, mediante troca de informações, é apreendida no estado do Amazonas, transportando grande quantidade de combustível. Muito rapidamente, eles iam substituindo uma aeronave atrás da outra, porque não podia parar o tráfico. Exatamente. A substituição de aeronave uma por outra era muito grande, muito intensa. Essa quarta aeronave é apreendida com combustível no estado do Amazonas, mais especificamente em Apuí, sem plano de voo, os pilotos não tinham nem habilitação para voar. Enfim, com a apreensão dessa quarta aeronave, a organização criminosa muda para uma quinta aeronave. Essa quinta aeronave, ela sai de Palmeiras de Goiás, a 80 quilômetros aqui de Goiânia, com destino a Roraima. Durante o pouso dessa quinta aeronave em Roraima, saindo aqui de Palmeiras de Goiás, ela sofre um acidente e o trem de pouso quebra. Nós temos... Isso tudo evidencia, doutor, que eles não tinham muito preparo também. Algumas escolas de aviação foram investigadas, uma delas parece que participava da formação desses pilotos, mas nem todos eram eficientemente pilotos formados, e por isso tanto problema com essas aeronaves. Não, na realidade não, é porque essas aeronaves, via de regra, elas operam em pistas clandestinas, né? E, eventualmente, as pistas clandestinas, elas possuem buracos. O pouso não é tão simples em pistas clandestinas. Nessa ocasião, o trem de pouso dessa aeronave que partiu, decolou aqui de Palmeiras e pousou em Roraima, o trem de pouso quebrou. Nós temos imagens, inclusive, de um carro que sai daqui de Goiânia. Um novo trem de pouso foi comprado aqui em Goiânia e foi transportado por via terrestre para Roraima num carro, identificado aqui de acordo com as investigações da Polícia Civil do Estado de Goiás. Nós temos fotos e imagens desse carro. Esse carro leva esse trem de pouso para Roraima, com o objetivo de substituir esse trem de pouso. Eles têm dificuldade na substituição do trem de pouso e eles já partem para a aquisição de uma sexta aeronave. Essa sexta aeronave sai daqui de Goiânia também, com destino a Roraima. Lá ocorre um carregamento de drogas, são 400 quilos de skunk, que é uma maconha com ALTU de THC, e 10 quilos de pasta base de cocaína. E nós também, mediante troca de informações, conseguimos apreender essa sexta aeronave lá em Roraima, apreender piloto e toda a sua tripulação. Para finalizar, nós identificamos uma sétima aeronave, que aí já faz o tráfico internacional de drogas. Essa sétima aeronave foi apreendida na Colômbia, sobrevoando o espaço aéreo colombiano, pela Força Aérea Colombiana. Nós fechamos a investigação hoje, prendendo quatro integrantes, os cabeças, os líderes, o braço financeiro, fazendo também o bloqueio patrimonial de bens dessa quadrilha, com cumprimento de 17 mandatos de busca e apreensão e quatro de prisão aqui no Estado de Goiás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.